Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. A gente tem um ponto ali ao lado da Caixa Econômica, entre a Caixa Econômica e a Caixa São Paulo. E o horário? É a partir das cinco e meia da tarde. Roni, como é que está o movimento aí no Arrozão? Hoje está fraco ainda? Bom, está bom, bonito, bonito. Muito guri bonito? É, estou de olho. E o que você achou do nosso câmera aí? Bonito, bonito, bonito. É um espetáculo, viu? Eu estou aqui assistindo, vendo que é bonito, que é famoso, esses negócios. E o Roni, que idade que você está, Roni? Eu estou com 73 anos. E como é que você faz para manter essa forma física aí? Bonito, modelo ainda, gatão ainda, tá? E você acha que o meu amigo Mauri aqui está meio fora de forma? Não, não, está bem, está bem. A barriguinha dele está meio grande, mas tem que caminhar um pouquinho. É, 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 é. Ô, Mauri, o que é que tu acha? Qual é o segredo do cardeal para manter esse corpinho aí com 73 anos? É que ele é um cara que se conserva muito, né? Esse é o negócio, né, Caetão? Então, assim, ele está sempre fazendo física, fazendo alto no copismo, isso é muito bom. E, assim, pensando na saúde, o teu sonho seria ser igual ao cardeal? Não, errou. Negativo. O meu sonho é manter a... Não, não, saúde, eu estou falando de saúde. Esse jefe... Não, está beleza, meu velho? Está bom. Estou bem, estou bem, estou bem. Esse jefe, você é puxa. Loucura labial! Marcel, café, boa noite. Olá, senhor. Tu pode trazer o pastel de banteiga aqui no arrozão? Pastel com manteiga? Não, não, pastel para o banteiga. Ah, certo. Onde é que é mesmo? É aqui no arrozão. Tá, e qual o sabor do pastel? Pode ser de galinha. Galinha? É isso, galinha? Isso, galinha. Tá bom, daqui uns 10 minutinhos está aí. Tu tem pepsi também? Tem, tem pepsi, sim. Não, uma pepsi latinha. Uma latinha? Isso. Tá bom, combinado, então. Tá, tá bom, então. Valeu, obrigado. Quer um pedacinho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Glup, 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 glup. Glup, glup, glup. Ai! Olha só, no meu olho. Cheio de ketchup no meu olho Olha na cara dele Ô professor, dá um abraço aí professor Um abraço Um abraço aí professor Dia dos pais professor Dá um abraço aí Não quero te dar um abraço Aqui na linha Dá um abraço Já falei que é lá na rua Lá na rua Loucura labial Loucura labial